Gosta de tecnologia? Gosta da computação? Logo, vem se inscrever no vestibular da Fevale, no bacharelado de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação da Universidade de Fevale consegue juntar um pouco da teoria com a prática da computação e na sua essência, na sua base, tem um corpo docente forte que consegue misturar toda essa teoria e toda essa prática numa infraestrutura de laboratórios, de aulas práticas e de muita aula teórica vinculada também. Legenda Adriana Zanotto